Esse é o canal do meu mano, eu não sou um sábio O canal mais chave que tá dentro Se brota nós fura, é fuga nas viaturas Mas eu obedece porque a lei quem faz é nós Amor que me consome, maldade que me corrói Um poço de ironia, dando risada da vida Se brota nós fura, é fuga nas viaturas Mas eu obedece porque a lei quem faz é nós Amor que me consome, maldade que me corrói Um poço de ironia, dando risada da vida Se o sistema falha, o crime acolhe Se eu sou favela, nasce sentença da morte Vou perder o quê? Não tem ninguém por mim Se essa é minha sina, só Deus determina o fim É bem assim, que tudo isso acontece De filhote a vapor, almejando ser o chefe Tô sempre ligeiro, a todo momento Tipo o artilheiro, batando a resposta Dominando no peito Não nasce o crime, que hoje você julga Não sabe minhas maldade, muito menos minhas loucuras Se brota nós fura, é fuga nas viaturas Mas eu obedece porque a lei quem faz é nós Amor que me consome, maldade que me corrói Um poço de ironia, dando risada da vida Se o sistema falha, o crime acolhe Se eu sou favela, nasce sentença da morte Vou perder o quê? Não tem ninguém por mim Se essa é minha sina, só Deus determina o fim É bem assim, que tudo isso acontece De filhote a vapor, almejando ser o chefe Tô sempre ligeiro, a todo momento Tipo o artilheiro, batando a resposta Dominando no peito Não nasce o crime, que hoje você julga Não sabe minhas maldade, muito menos minhas loucuras Quando me aproximei, da sua nave importada Ai doutor, um real a bala pra ajudar em casa O sinal abriu e o playboy acelerou Quase me atropelou em SP, não existe amor Deveria tá estudando, tô com fome trabalhando Não recebi carinho, não tô na rua brincando Mas diz quem é que liga pras crianças da perifa Já acha que cheiro cola, que são mais ou trombadinha Se brota nós fura, é fuga nas viaturas Mas não obedece porque além quem faz é nós Amor que me consome, maldade que me corrói Um poço de ironia, dando risada da vida Se brota no escuro, é fuga nas viaturas Mas não obedece porque além quem faz é o pai Amor que me consome, maldade que me corrói Um poço de ironia, dando risada da vida Dando risada da vida Dando risada da vida Dando risada da vida Dando risada da vida